Olá meus amigos do seu, do meu nosso, Pedro Entre Amigos Henrique, tô aqui hoje com o quadro falando para vocês, né? Esse quadro que a gente sempre faz todas as quartas-feiras, todas as quartas-feiras, né? E aqui com o Pedro Entre Amigos Henrique, e hoje eu quero falar de uma coisa bem legal, gente. Uma coisa que eu tava pensando hoje em falar pra gente, por que não falar sobre a questão das fases da vida, né? As fases da vida são tão interessantes, tem aquela fase que você tá legal, que você vive aqueles momentos, Tem aquela fase que é ruim, né? Mas é sempre legal, então deixa o seu joinha, vamos falar logo sobre esse assunto, sem mais perguntas. Bom, gente, eu passei várias fases na minha vida, morei em vários lugares, né? Já morei no Rio de Janeiro, claro, mas sim no Rio de Janeiro, já morei em Brasília, né? Já morei em outros bairros no Rio de Janeiro, então a gente vive cada momento, parece que essas coisas, né? É assim, dá pra escrever um livro, porque é muita coisa, né? E eu passei, por exemplo, Brasília, Brasília, assim, foi um dos momentos bacanas, porque eu não, eu não, eu ainda tava na infância ainda, né? Na época da infância, é, era uma época que eu saía bastante, né? Ia pra clube, ia pra passear em alguns lugares, era uma época bacana, né? Porque era uma época bem diferente de hoje, né? Era um tempo bem diferente de hoje, né? Era uma coisa muito diferente, era muito bom. Eu me lembro que eu ia num clube chamado Clube Náutico, né? Lá em Brasília, que era um clube, era um clube, né? Tinha uma piscina com chafariz no meio, era muito legal e foi uma fase tão bacana, eu gostava muito de viver aquela fase. Eu me lembro que nessa época, meu pai gostava de comprar aquelas balas softs. Gente, cuidado com balas softs, viu? Cuidado, que é uma bala que escorrega, é perigosa. Ele comprava aquelas balas softs, era de caramelo, né? Era um pacote inteiro de balas softs e caramelo. Eu me lembro que ele comprava, e eu gostava de comer. A gente ia pro clube, ele levava aquele pacote de bala pro clube, né? A gente comia lá a bala. Mas, era legal. Era num momento assim que a gente não esquece mais. Eu me lembro que eu morava numa rua, era cercada por prédios, né? Eu morava em prédio. Era uma rua cercada por prédio e era legal. Eu tinha um... Nessa época eu tinha um jipinho. Eu tinha um jipinho, um jipinho, né? De criança, né? De você andar, aí eu ficava andando... Aí tinha um volantezinho, eu ficava dizendo... Era bacana isso, sabe? Era uma coisa que eu não esqueço mais. Uma coisa que eu guardei. As novelas da época também, que eu via, que eu adorava assistir também. Então, Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu gostava de ver na época também. Então, foi uma fase que eu guardo assim com o maior carinho, que eu me lembro com o maior carinho. Aí depois veio a fase que eu voltei pro Rio de Janeiro, né? Que é a fase que eu fui morar no bairro chamado Santo Cristo. Que eu morei durante muito tempo. Morei até... Morei de 80 até 92. Eu fiquei morando em Santo Cristo. É, 1980 até 1992. Aí eu fiquei morando. Depois eu mudei. Eu mudei... Eu mudei pra... Eu mudei pra São Cristóvão. Foi isso mesmo. Eu mudei pra São Cristóvão. E quando eu morei no Santo Cristo, também foi uma época também que eu ficava na rua conversando também. E era uma época que eu também estudava, né? Era uma época que eu também estudava. E eu ficava na rua, às vezes eu ficava conversando, e brincava de pique naquela época também, né? Brincava de pique. Era bom demais. Era bom. Era uma época assim que eu também guardo com o maior carinho, né? Que a época do Santo Cristo agora, algumas pessoas que eu conhecia já não estão mais lá, né? Algumas já se foram, né? Algumas já partiram, né? Pra outro plano, outras não moram mais lá. Mas assim, é uma época boa. Aí depois eu fui morar em São Cristóvão. São Cristóvão também não foi uma época ruim. São Cristóvão, eu fui morar em São Cristóvão. Foi uma época legal, porque... É uma época que eu ia pra uma festa chamada Festa do Almirante, que era uma rua que tinha lá. Almirante... Eu esqueci o nome daquela rua, meu Deus do céu. É Almirante, alguma coisa. Eu esqueci o nome da rua. Aí tinha uma festa, eles fechavam a rua, né? Faziam uma festa. E aí a gente ia pra lá, eu ia com um amigo meu, que era meu vizinho. A irmã dele, outro menino que morava na outra casa, minha irmã. Então a gente ia... Eu gostava daquela época. Aquela época era muito bacana, muito divertida. Foi uma época muito... E as músicas daquela época, que eu lembro muito, né? Décadas de 90, eu lembro muito. Aí depois eu saí de lá, fui pra bairro da Piedade, né? Que é o bairro da Zona Norte. Foi o bairro da Piedade, o Piedade Encantado, né? E aí eu fui morar lá. Lá foi uma época mais complicada, né, gente? Foi boa, mas complicada, né? Porque lá era muito perigoso, né? Lá era muito perigoso. Era um lugar que a gente não ficou muito... Não permaneceu por muito tempo, né? Porque assim, era um lugar muito, sabe? Que não dava segurança, sabe? Não dava segurança. Então foi uma fase assim, meio complicada. Tinha muito tiroteio, né? Eu morava em frente ao morro. Era muito complicado. Aí a gente decidiu sair de lá, né? Porque foi muito perigoso, né? Muito perigoso mesmo. Aí depois dali fomos morar... Depois dali a gente foi morar em... São Cristóvão. É, São Cristóvão, mas do outro lado, né? Do outro lado, do lado centro de São Cristóvão. Eu fui morar... São Cristóvão eu morei umas três vezes. Aí eu fui morar lá. Aí eu fiquei morando lá. Foi uma época boa também que eu fui morar lá. Porque eu fiquei... Vivia uma época legal também. Conheci o pessoal bacana na rua. Então eu ficava começando na rua. Foi uma época muito boa. É uma época... Eu me lembro que essa época... Eu vendia até umas pulseirinhas, né? Pulseirinha que ela fez... Tava aquelas bolsas de compra de papel? Que tinha aquelas alças plásticas grossas, né? E aí a minha mãe fazia e eu vendia aquelas pulseirinhas. É, signo. É, tudo. Foi uma época boa. Mas o que eu quero dizer aqui, gente... Eu não quero estender muito, não... Sobre as outras fases. Que eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo, né? Eu vou fazer uma segunda parte que não dá pra falar tudo. Mas pra falar pra vocês... Que eu falando pra vocês agora... Vai ter essa característica também... De falar um pouco sobre as fases, né? E essas fases da minha vida... É um fato que eu guardo com muito carinho. Por isso, gente... Aproveita cada fase da vida que vocês tiverem. O lugar que vocês moraram. As pessoas que vocês conheceram. Aproveita bastante. Mas semana que vem eu vou estar falando mais sobre isso, né? Porque é muita coisa pra gente falar, né? Eu parei aqui... Em São Cristóvão. Mas eu vou falar de outros lugares que eu morei. De outras experiências que eu vivi. Com certeza, gente. É bacana a gente viver isso. É legal. É gostoso a gente viver essa fase da vida. Né? Então, semana que vem eu vou dar mais detalhes aqui dos lugares que eu morei. Que, né? Pra falar das coisas que eu gostei. Que eu achei legal. Então, semana que vem... Vou estar aqui fazendo mais... Falando pra vocês. Aqui no seu, no meu nosso, Pedro Infraestino e Henrique. E eu não esqueci de colocar o... Trabalhinho de um amiguinho na descrição. Mas eu já vou colocar... Eu esqueci mesmo. Eu vou colocar... Agora mesmo. Vou postar e vou colocar, beleza? E daqui a pouco vai ter o vídeo... Vamos para a escola, beleza? Vai ser quarta-feira e vai ser quinta. Eu vou mudar ele pra quarta. Beleza? Então é isso aí, gente. Um beijo carinhoso. Saibam que vocês, ó... Estarão sempre aqui, ó. Beleza? Deixa o joinha. Compartilha. Muito obrigado. Beleza? Ok. Partiu. Tchau, tchau. Obrigado.